Olá amigos investidores sejam muito bem-vindos ao canal como investir no exterior eu vou apresentar uma empresa que eu gosto muito já fiz um vídeo dela lá atrás acho que uns dois anos atrás e é um rich na verdade né um real estate investment trust então hoje nós vamos falar da e sex que é uma um rich da parte de apartamentos multifamiliares né então é muito interessante muito bacana e com muita informação esse vídeo aqui pode até ficar um pouquinho mais logo mas vocês vão gostar muito não se esqueça de dar aquele like aí agora né antes da gente fazer a mudança da nossa tela aqui e de se inscrever aqui no canal caso você ainda não seja inscrito bom bom e sexo então é um rich é um dos poucos ricos que estão na lista das dívidas da lista crédito porque eles são obrigados a distribuir grande parte do seu lucro e aí acaba né que em alguns momentos eles não consegue manter a sustentabilidade do crescimento dos dividendos então acaba que eles dão uma diminuída e tal então é difícil ficar na lista das dívidas da lista corte mais o sexo conseguiu e aqui nós temos eu vou falando o nome do rich aqui né que é e sexo mas tenho certeza absoluta que o YouTube vai estar introduzindo aí só como sexo então já fiquem atentos daí tá bom é o tradutor automático que aliás o legenda automática do YouTube né então olha só são propriedades multifamiliares propriedade para aluguéis de alto padrão que nem a gente vai ver aqui quando a gente desce aqui no site né a gente já vê aqui as imagens muito bonitas imagens né para quem gosta de viajar então isso aqui vai ser mais do que o investimento vai ser também uma possibilidade de viagem de hospedagem a gente observa o seguinte ó onde que ele mais atua né aliás ele atua principalmente é tá aqui ó Washington e na Califórnia tá então Seattle e São Francisco né Los Angeles é San Diego área de Santa Bárbara então tem aqui as áreas quando a gente vai por exemplo aqui aqui para Los Angeles né se você já visitou sabe que é bem legal bem bonito eu já tive já fiz esse caminho todo aí de San Diego Los Angeles mas fui para Las Vegas voltei já visitei São Francisco também inclusive já visitei Seattle então posso dizer que toda essa região aqui realmente é muito bonita qualidade de vida muito alta também o custo é um pouco mais alto mas vamos dar uma olhadinha aqui escolher uma propriedade qualquer vou clicar nessa aqui para gente ver como que olha só como que é bonita né como que é bem arrumado bem acabado e empolgante até para viajar ou para ficar lá então vou fazer um tour aqui rapidinho vocês podem entrar aqui no site você pode viajar para lá já dei uma olhada aqui né de repente a gente tem uma hospedagem aqui igual o Airbnb tá então olha só você consegue explorar aqui o ambiente nesse ambiente que são dois andares Olha que bacana olha o tamanho do ambiente né então se você for com uma família grande para passar um mês lá ou então for morar lá né aqui dá até para fazer um escritório né daqui a pouco dá até para atender pessoas aqui olha o tamanho dessa dessa casa na verdade isso aqui é um um é um centro de atendimento né deixa eu deixa eu ver direitinho aqui que eu tô abrindo o vídeo justamente na hora que eu tô fazendo apresentação são tantas propriedades tá isso aqui é o hall de entrada então tá bom então isso aqui é o hall de entrada para uma propriedade né então tem os apartamentos aqui em cima para alugar aí embaixo aqui a gente encontra uns marcos e aonde eles eles colocam para para a gente dar uma uma olhada melhor por exemplo então subindo aqui né tem esse alício aí que todo o local para você vai fazer o aluguel para você morar e tem esse loft falermo lote e aqui a gente consegue ver aí sim é o que você aluga de fato para morar então tá aqui ó cozinha o círculo aqui ó para fazer para a gente ter uma uma visualização melhor o nível e o padrão vamos dar uma olhada nesse aqui tô igual um agente imobiliário né ali é o tripé da câmera né para poder tirar a foto ou poder fazer o 3d o 360 na verdade né uma varanda uma vista aqui vamos ver se o quarto aqui ó aqui tem um quarto próximo a noite né que temos um banheiro e ele padrão americano né o banheiro com uma eu acho ruim para caramba isso aqui né gente no Brasil não tá acostumado com isso aqui não uma banheira junto com chuveiro né bem ruimzinho vamos ver o que mais que a gente tem roupa de besteira aqui peraí que eu já avancei aqui para o cara a nossa tela do cfm que a gente vai ver no final aqui um um ver até mais um corredor aqui e aqui é para mostrar então closet outro quarto né que é com closet ó tão bem 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 no padrão americano né bem legal vamos botar aqui na escada vamos tentar subir os degraus aqui ó atenção e não fica tonto aí não com vertigem não porque tem gente que fica né então subiu aqui no loft tem mais um espaço aqui em cima que você pode fazer de escritório enfim tá bom então é clicando aqui vocês vão vendo outro nós aqui é o Messina quando você carrega você vê o loft o tamanho do loft toda apresentação dele ali a cozinha vendo a mesma coisa aqui é muito bacana muito padrão entrar aqui no site ficar navegando aqui e para depois você escolher um lugar para ficar tem ali academia enfim tá então a experiência para o usuário já é muito boa né então eu gosto de ver esse tipo de serviço aí mostra que ótimo lugar para viver vida sustentável envolvimento comunitário quarto para todos e aqui bom vamos pular então para a parte do investidores aqui ó ela do salamento com investidores vai mostrar esse corporeto social responsabilidade report eu achei bem bacana ele tá aqui ó é grande a ação será mais de 42 páginas aqui e aí eles vão mostrando cada cada passo desse daí é o que que é a qual é o sexo né onde que ela tá atuando no mapa e em Seattle na Califórnia aqui nos dois principais pontos você que eu vou mostrar já já né então tem muita informação bacana aqui ó olha o tamanho dessa olha que vista bacana né um depois de uma olhada aqui que vocês vão ver é muita informação bacana da parte da parte de comércio inclusive tá bom e a gente ela tá pagando dividendos crescente nem ter roupas a 27 anos e nem a gente vai ver aqui ó vamos pular para Stock information não vamos ver dividendos vamos ver os dividendos dela aqui ó ó pagando aqui é direitinho né 8.38 ou 8 dólares aqui aqui que tá pagando de dividendos no ano e o payout está em 66 o que é pô tá ótimo 66 para o rich tá ótimo principalmente pós-pandemia né e o yield tá aqui de 2.75 que né sempre falo aqui acima de dois por cento eu já fico de olho 4 por cento entra na BPM High Dividend mais 2.75 3 3 para vocês alguma coisa no dependendo da qualidade do rich né eu até que já coloco ele na minha carteira bom então aqui vocês conseguem pegar o histórico do dos dividendos bom e se você quiser ver os splits calcular o preço aqui numa data enfim tem todo o histórico ao país aqui tem bastante coisa legal aqui então pulando aqui para essa apresentação deles então mais algumas fotos aqui bem legais eles mostram aqui o que eu tava comentando ali né então no único overview aqui foi criada em 1971 é tá aqui nessa parte na costa da Califórnia e em Seattle então a gente tem desde 1994 aqui ó tá fazendo parte do do US REIT tá então tem aí o um longo retorno né nesse período todo aqui o longo track record de sucesso faz parte da dívida endereço acurante 27 anos pagando crescendo os dividendos vai tão 24.4 bilhões de valor de mercado tá dentro da USP 500 da companhia é um investimento o great hit então tem um um grau um grau aí de investimento bom e mostra o retorno né historicamente o retorno das sex é maior do que do SP 500 né do na rich equity Apartments estão na retail nesse nosso aceite é real estate investment trust então tem vários segmentos ali dentro a gente vai conversar sobre isso aí no outro para o momento o dividendo crescente olha só de 94 para 2021 saiu aqui então de quase dois dólares para 8 e 36 então é uma empresa aqui quem é cor investiu lá atrás e manteve tá tendo excelente crescimento tá aqui mostra o crescimento né do net operation com é o junto do da média dos seus pares crescimento do F1 na frente para o Brasil e também dividendo aqui cresceu 125 por cento tá em conta média dos pares cresceu 45 por cento e ele vou explicando vou mostrando mais dados mais dados mais refinados tá então é bem uma entrada aqui depois vejam tudo que eles estão mostrando que é muito interessante só esses dados aqui já chama atenção para a gente realmente fazer um estudo mais profundo da empresa tá né então o FFO que é como se fosse aí vamos botar a receita né é o mais importante aí para um rich 12.27 e pagando 8.36 então não tá com a corda no pescoço levando o yield para 2.75 é quando a gente vem aqui no nas métricas tem algumas coisas são um pouco diferente né como eu falei você um um que é o rich então tem algumas análise aqui que são diferente do que as ações um que mais dos dividendos aqui então a gente tem tá desatualizado aqui a gente acabou de ver que são 27 anos e o peal está ali bem tranquilo né em torno de 66 por cento como a gente acabou de ver lá no site e para você que não abriu a conta na avenue ainda para poder ter acesso a todas essas ferramentas de análise é só desce um pouquinho aqui na tela na descrição desse vídeo tem lá um link para você ser premium ganhar 10 corretagens grátis e poder ver todas essas análises aqui que eu trago para vocês então do setor dela ela tá como oito então nota 8 então tá ali né nas top do setor é a nas recomendações então andando aqui o preço de mais ou menos 316 dólares para ela e ela tá agora 305 dólares o viés com base em 14 avaliações é de neutro né e a peraí deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês o crescimento de um ano vinte e sete por cento aproximadamente em cinco anos 32 em dez anos 120 por cento então é um crescimento maior do que muitas ações né do que muitas histórias e aqui eles estão dando então é uma avaliação aqui de neutro e mas dizendo daqui pessoal vou 316 a maior previsão em 351 e a menor em 280 então tá bem bem ali na meiuca né digamos assim e aqui se você quiser você pode ler a opinião de todos os analistas tá bom já dei um spoiler ali na hora que eu puxei a tela né aqui tá o o sex property nasce f a lei onde ele tá dando venda tá bom é no momento está dando venda é bom que vocês vão acompanhar não tá dando aqui um preço alvo de 260 né então tá em torno de 300 alguma coisa tá bem fora ali pelo cf a lei dividende onde tá abatendo em linha né então o pff ou aqui ó a de 25.30 né tá um pouquinho alto o risco médio por causa da concentração aqui numa na em uma única região né então a gente vê que majoritariamente tá na Califórnia né então na época da pandemia deu uma sofrida mas também já voltou rapidamente então ela também já deu uma belíssima recuperada aí tá aqui estão projetando né até um declínio da receita de 2 a 4 porcento né guiado pelo que pela falta de pagamento de alguns aluguéis né então algumas negociações então tem sempre que no momento que você tiver vendo vídeo estudar o que que tá acontecendo naquele momento não pode ser que daqui a pouco vai eles vão renegociar todos aí mais inadimplência aí depois negócio sobe de novo e você perde o bonde né uma volatilidade está baixa dando um preço justo de 285 então o preço de agora tá acima tá então a gente vê aqui é o FF ou que como se fosse a receita para uma empresa né a gente vê que veio crescendo bastante olha só mais que dobrou aqui ó saiu de 2011 saiu de 200 para 936 quatro vezes aqui o crescimento e agora tem 865 então então 2021 vamos ver como que vai fechar aqui então cash geralmente não é muita coisa porque eles têm que distribuir aí também tem que é a parte da depreciação amortização então tem outras análises aí não é o caso que agora tá e os seus concorrentes então tem avalon b que é muito bom também bem bem grande um que mais que eu já falei não e que eu tenha falado aqui nada mas tem algumas boas concorrentes aqui tá legal mas dividend aristocrat com essa consistência 27 anos pagando dividendos crescente no interrupt tendo a gente pode até fazer uma comparação para ver quem cresceu mais né vou fazer vou fazer o e-mail de 50 anos pagando dividendos crescido os dividendos em 125% por cento tem ela a gente vai ver outras a gente vai ver outros muitos aqui que fazem parte da lista da dividendarista credit e aí depois a gente pode até pegar fazer um vídeo com os reis se não me engano são três desse setor aqui tá de residencial e estão aí acima nos 25 anos pagando dividendos crescendo em ter ouvei a gente pode também até fazer uma comparação para ver quem cresceu mais né vou fazer esse vídeo aí fico compromisso me cobrem depois tá legal então é isso aí agora vamos continuar o bate-papo aqui nos comentários se você tem essa e sex properties se você acha ela promissora se você não acha qual que você acha mais promissora do que ela e aí eu vou deixar então dois videozinhos aqui tá legal o videozinho anterior que eu falei da e sex properties que é bem bacana e o outro que também já comentei vou comentar novamente em breve porque faz parte dessa lista aqui que é federal rute tá legal então assistam esses dois vídeos também para você ver no longo do tempo né como que as empresas se comportaram forte abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo